A Represa de Sobradinho, localizada no Rio São Francisco, no estado da Bahia, é uma das maiores represas do Brasil e do mundo em volume de água. A represa tem um comprimento de aproximadamente 320 quilômetros e uma área de 4.200 quilômetros quadrados, ou seja, equivalente a 3 vezes e meia a extensão da cidade do Rio de Janeiro. Em sua extensão, abrange seis municípios, Casanova, Cento Sé, Remanso, Pilão Arcado, Sobradinho e Juazeiro. A principal função da Represa de Sobradinho é a geração de energia elétrica. Ela alimenta a usina hidrelétrica de Sobradinho, que possui uma capacidade instalada de 1.050 megawatts. Além de sua importância para a geração de energia, a represa é fundamental para o abastecimento de água, irrigação agrícola e navegação no Rio São Francisco. A construção da represa criou o maior lago artificial do Brasil, que também se tornou um importante ponto turístico. A represa desempenha um papel crucial na regulação do fluxo do Rio São Francisco, especialmente durante os períodos de seca, ajudando a garantir o abastecimento de água para milhões de pessoas. Você já visitou a represa de Sobradinho ou conhece alguém que mora na região? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo.